Munga vs Poloneses 1 Chief 3 Power 1 Chief 1 Chief 1 Chief 1 Chief 1 Chief O que é isso? Vindadeiro, hein? Isso aí é medo, isso aí é medo, isso aí é medo, isso aí é medo. Ih, não conseguiu não? Não, não se paga! Não, não se paga! um homem, né? Toma aí, seu ladrãozinho safado. Toma aí, seu ladrãozinho safado. O nome disso aí é medo. Toma aí, seu ladrãozinho safado. Thanks guys.. I suiu 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 sui sui suiu. isso ai que é peguei que é que é que é puro ele é um que é um o 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 que é que é um Tchau, tchau. Só falta ele reclamar, né? Só falta ele falar assim, poxa, é brincadeira. Não deixa nem eu lurar. Só falta, né? Só falta, né? Um homem que vem aqui roubar meu porco, né? Só falta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?